Já foram destinadas a Rio Grande do Sul cerca de 350 toneladas de donativos doados pela população de Pato Branco e região. Nesta manhã de segunda-feira, mais um caminhão bitrem deixa o sudoeste do Paraná com destino ao estado gaúcho. Com o auxílio de uma empilhadeira, inúmeros fardos de águas foram organizados para o carregamento. Realmente, mais uma carga, né? Felizmente, já foram 350 toneladas enviadas pelo 13º Grupamento de Bombeiros, que passou pela nossa gestão, só aqui em Pato Branco, 200 toneladas e hoje acredito que mais umas 20 toneladas aí vá. Temos um caminhão bitrem, vai chegar daqui a pouco, né? Já estamos organizando a carga para destinar lá para o Rio Grande do Sul. Nessa carga, ela é variada. Temos água, alimentos, produto de higiene, limpeza e roupas, né? Recebemos bastante roupas, cobertores e vamos mandar essa carga para lá. A população provou mais uma vez ser um povo solidário. A campanha de arrecadação chegou a surpreender ao Corpo de Bombeiros. Aqui na região de Pato Branco, né? As cidades do entorno, Coronel Vivida, Palmas, o pessoal está de parabéns. Toda a população aqui da nossa região entendeu a mensagem, se solidarizou e o pessoal ajudou muito. Realmente ajudou muito, não só com os donativos, mas ajudando aqui também no recebimento, triagem e carregamento dos materiais. Entre os mais variados donativos enviados ao Rio Grande do Sul, com saída aqui de Pato Branco, está aqui um dos materiais que chama a atenção. Uma espécie de rodo que foi fabricado para retirar lama. A gente sabe que a população rio-grandense sofre muito com esse problema, muito claro, por causa da enchente. Ferramenta esta que deve auxiliar neste momento de muita importância e ajuda para a população. Mas para quem ainda não doou, o tenente do Corpo de Bombeiros de Pato Branco alerta o dia que deve encerrar a campanha. Temos algumas informações. Primeiro, a nossa campanha, via de regra, vai até dia 22, quarta-feira agora. Então, caso você não fez a sua doação, faça a sua doação até esta quarta-feira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.